Olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que está nos assistindo e está procurando um canal para aprender como cuidar de orquídeas, você está no lugar certo, tá? Aqui é o canal onde nós falamos sobre o cultivo de orquídeas de todas as espécies, tá? E aqui você vai aprender uma forma de cultivar orquídeas bem simples, fácil e prática, sem complicações nenhuma, tá? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que pode ser utilizado a batata, tá? Olhem só, a batata normal e o arroz aí nas nossas orquídeas. Como podemos utilizar esses dois utensílios naturais aí de casa para enraizar as nossas orquídeas, tá? E ter ótimos enraizamentos aí. Vamos enraizar orquídeas de uma forma natural, sem agredir a planta. Então, por gentileza, fique até o final desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos aqui com mais pessoas para nós podermos recuperar o nosso canal, tá? Para quem não sabe, o nosso canal principal estava com 83 mil seguidores, porém foi hackeado e foi excluído. Então eu peço a ajuda de todos vocês que estão aqui nos assistindo e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Olhem só, já estou com tudo aqui preparado, tá? Que eu vou utilizar. Olha só, pessoal, vamos precisar de 2 litros de água, tá? Prestem bem atenção, por gentileza. É, só que dividiram, tá? Cada recipiente com 1 litro de água. 1 litro aqui e outro litro aqui. A batata, pessoal, pode ser a batata normal, essa daqui. E também pode ser a batata doce, tá? Não tem problema nenhum. Pode ser qualquer uma das duas batatas, beleza? E o arroz, nós vamos precisar de 3 colheres dessa daqui grande, tá? Olha só para vocês verem o tamanho da colher, tá? Então vamos precisar de 3 colheres de arroz cru. Vocês podem reparar que ele está cru, pessoal. Como que nós vamos fazer esse processo? Também vamos precisar aqui de um recipiente como esse, tá? Vocês podem ver que tem um pouquinho de água. Aqui tem 500 ml de água, tá? Para a gente poder fazer a nossa mistura. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu sempre gosto de explicar para vocês quais os nutrientes que tem, tá? Nesses produtos que nós vamos utilizar aqui. Pessoal, a batata, para quem não sabe, ela é riquíssima em proteínas, é rica em carboidratos, fibras, vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B6, vitamina C. É rica em potássio, magnésio e folatos. Pessoal, entre todas essas vitaminas que a batata contém, a B1, B2, B3 e B6, elas enraizam plantas e orquídeas, tá? Então, só aqui nós já podemos fazer um enraizador natural, tá? Só com uma batata e um litro de água nós conseguimos fazer um enraizador natural para as nossas orquídeas. Porém, acrescentando o arroz, pessoal, as nossas orquídeas vão ter aí um desenvolvimento melhor e muito bacana. Por quê, pessoal? Porque o arroz, ele é riquíssimo aí em carboidratos, também é rico aí em micro-organismos, tá? E também contém aí proteínas e entre outros nutrientes. Pessoal, o arroz fermentado, ele contém muitas substâncias orgânicas como proteínas, lípases e enzimas de celulose, tá? A aplicação desse método ajuda a fornecer nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio que as plantas necessitam. Então, vamos lá agora para a nossa mistura, tá? É, pessoal, olha só, essa aplicação vocês podem fazer nas suas orquídeas de 15 em 15 dias, tá ok? Olhem só como que nós vamos fazer aqui agora. Porém, pessoal, antes de fazer a nossa mistura, eu vou fazer um replante para vocês, tá? Poderem aprender como replantar a sua orquídea em casa. Antônio, não sei o que, vai enrolar no vídeo, pessoal. Pessoal, eu aprendi a cultivar orquídeas assim, assistindo vídeos aqui no YouTube. E hoje tem mais de 15 anos que eu cultivo orquídeas e tenho mais de 400 orquídeas aqui no meu orquidário. Então, não tenha pressa em aprender, tá ok? Pessoal, olhem só, para nós replantarmos a nossa orquídea, já estou com um vazinho aqui. E nesse vazinho eu sempre coloco pedra brita no fundo para poder fazer uma boa drenagem aí do substrato, tá? E o substrato que eu vou utilizar nessa orquídea é apenas a casca de pinos com um pouquinho de esfagno. O porquê que eu vou usar só esse substrato, pessoal? Essa daqui é a orquídea que nós vamos replantar agora. Reparem bem, tá? Olha só o enraizamento dessa planta na garrafinha pet. É o que eu sempre falo para vocês. Mais uma dica aqui agora, ó. Plantem as suas orquídeas na garrafa pet. Olha a força dessa orquídea, como que ela está bonita. O tamanho dela está enorme, enorme, enorme. Nós vamos retirar ela desse vaso. Por quê? Porque esse vazinho, pessoal, já ficou pequeno para ela, tá? Então, por esse vaso estar pequeno para ela, eu vou retirar ela e vou replantar ela em outro vaso. Ela está plantada nesse substrato aqui, que é a casca de arroz carbonizada, pedra brita e pedaços de ossos, tá? Olha só, pedacinhos de ossos aqui. Então, vamos lá. Então, vamos apertando, tá? Estamos apertando assim ao redor para poder retirar a nossa orquídea. Pessoal, aproveite aí, você que está nos assistindo, por gentileza, deixa aí nos comentários qual o estado e a cidade que você está nos assistindo, tá? Para a gente saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Tem bastante gente comentando aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Nordeste. Muito obrigado a todos vocês que estão comentando aí e interagindo nos nossos vídeos. Pessoal, olhem só, por aqui, vocês podem reparar que aqui é mais gordinho, né? Não vai sair, eu vou ter que cortar, tá? Esse vaso aqui. Olhem só, fiz um cortinho aqui e agora eu vou só destacar assim, olha só, saiu, vai cair bastante substrato, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum, vou até colocar o vasinho aqui embaixo para ver se eu consigo reutilizar um pouco desse substrato, que ele é muito bom. Pessoal, esse aqui é um processo que nós temos que fazer, porque se a orquídea ocupar todo o vaso, se ela ocupar todo o vaso e não for replantada, o que acontece, pessoal? Olhem só, muitas raízes machucadas, mas não tem problema, tá? Aqui é só a gente colocar canela, olhem só, o enraizamento dessa orquídea, olha só. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Retirei a planta do vaso e olhem só, o que aconteceu aqui? Ficou pequeno ainda o vaso para ela, tá? Então, o que eu faço aqui? Retiro as pedra brita e pronto, olhem só. Colocou certo, encaixou certinho, tá? Agora eu vou colocar ela aqui, vou virar para lá, porque ela é muito grande, essa orquídea. Eu não sei o que acontece com as minhas orquídeas aqui, que elas ficam extremamente grandes. Olhem só, pessoal, está pronto aí, tá? Agora eu vou só retirar um pouquinho dessas pedra brita aqui, para a gente poder replantar aí a nossa orquídea. Pessoal, colocamos a orquídea no vaso, agora é só vir completando com o substrato, tá? Ao redor. Não tem problema nenhum derramar aqui nas beiradas, depois eu junto esse substrato e reutilizo aí nas minhas orquídeas. Damos uma batidinha assim para poder descer, tá? Que todo o substrato descer lá para baixo. Pessoal, sempre apertando com jeitinho, tá? Para não machucar a nossa orquídea, não danificar ela. E já está pronto, pessoal, o nosso replante aí. Vocês podem ver que ficou um replante simples, tá? Olha só, muito simples. E agora nós vamos fazer o nosso enraizador, tá? Vamos fazer o nosso enraizador para vocês utilizar aí nas suas orquídeas e ter ótimos resultados como esses daqui nas suas orquídeas, tá ok? Então, vou mudar agora a câmera. Olhem só como que ficou o nosso replante. Bem plantadinha, espaço maior, dá para ela ficar aí mais alguns meses ou até mesmo um ano, dois anos, tá? Vai depender do desenvolvimento dessa orquídea. Então, olhem só, já estamos com tudo aqui. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos pegar esse arroz, tá? As três colheres de arroz e vamos misturar aqui nesse um litro de água, tá ok? E depois vamos pegar a batata, bater no liquidificador junto com esse um litro de água. A nossa mistura vai ficar nessa tonalidade aqui. Olha só, pessoal, vamos ficar nessa tonalidade aqui, tá? Essa daqui é o arroz, tá? Três colheres de arroz com um litro de água batida no liquidificador e coado com um pano. Essa daqui é a batata batida em um litro de água coada com um pano também, tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos pegar esse recipiente que está com 500ml de água. Vamos colocar essa água da batata, tá? Aí você me pergunta, Antônio, por que você não mistura tudo junto de uma vez? Para vocês poderem entender certinho como que faz, tá, pessoal? Senão tem bastante gente aí que mesmo fazendo assim ainda não entende. Normal, tá? Nem todo mundo tem a capacidade aí de entender logo de primeira. Então, olhem só. Feito isso, misturamos aqui a água do arroz com a água da batata e aquela 500ml de água. Feito isso, pessoal, agora é só a gente pegar, tá? A nossa batata aqui, eu só vou pegar o copinho, ó, um copo. Esse daqui, pessoal, é o primeiro método de aplicação, tá? Podemos vir aqui, ó, no substrato da nossa orquídea e fazer essa aplicação aí sem problema nenhum, tá? Olhem só. Outra dica para vocês, tá, pessoal? Esse daqui é o primeiro método para vocês fazerem a aplicação. Pessoal, quem quiser deixar essa água aqui de molho fermentando durante 24 horas também pode, tá? Não tem problema nenhum. Esse daqui é o primeiro método para vocês enraizarem as suas orquídeas aí de forma natural. Olha só. De uma forma natural para elas terem ótimos resultados como esses daqui, tá? Pessoal, feito isso, vocês também podem fazer outro processo aí nas suas orquídeas, tá? Que é esse daqui, ó. Vocês podem pegar uma orquídea e colocar de molho nessa água assim, igual está sendo mostrado aqui, tá? Pode deixar ela de molho assim cerca de 10 minutos. Não tem problema nenhum. Feito isso, retire a sua orquídea. Olha só. O substrato suga, tá? A água. Feito isso, é só retirar a sua orquídea e pronto, pessoal. Essa água aqui você também pode colocar ela no borrifador e borrifar por todas as suas orquídeas e plantas. Então é isso daí, pessoal. Primeiro método, pode pegar um canequinho, fazer a aplicação no substrato normal, igual eu mostrei aqui para vocês. Pode mergulhar a orquídea aqui dentro e deixar de molho. E também pode colocar essa água no borrifador e borrifar por todas as suas orquídeas que vai dar ótimos resultados aí para elas. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que fazem parte aqui do nosso canal, que comentam, que compartilham e que assistem os nossos vídeos aí. Não se esqueçam de ativar os sininhos para não perder nenhuma das nossas notificações, tá? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.